Amém, irmão e irmã, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, sábado, dia 16 de novembro, nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e relovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, que evangelho forte, que palavras fortes para a gente hoje, que nos fazem realmente refletir, que nos geram um impacto no nosso coração e nos fazem refletir. primeiro, deixe apelo do coração de Deus para que nós confiemos nele. É como se Deus, ao nos questionar, ao nos perguntar se quando o Filho do homem voltar, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ao colocar este exemplo de um juiz injusto, de um juiz mau, e dizer, e Deus? Será que Deus não vai escutar os seus escolhidos, os seus filhos amados? É claro que vai escutar. Deus está, na verdade, mais uma vez, se abaixando para nós e dizendo e pedindo, confia em mim, se lança em mim, tem desfé em Deus, tem desfé em mim também. Em outra passagem do Evangelho, Jesus diz isso, tem desfé em Deus, tem desfé em mim também. Em outro momento diz, homens de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Tem desfé em Deus, tem desfé em Deus, crede, crede, que a gente possa crer no Evangelho, crer em Cristo, aquele que nos chamou, aquele que nos amou, aquele que nos criou, que nos sustenta a cada instante da nossa existência, aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, um profundo amor, no amor que homem nenhum consegue medir, consegue entender e consegue compreender inteiramente, mas nós podemos viver a partir desse amor, mesmo sem entendermos tudo, mesmo sem entendermos todos os passos. A fé, fala lá na Carta de São Paulo aos Hebreus, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Na fé, nós damos este salto, não um salto no escuro, mas um salto nos braços daquele que é maior do que nós. Por meio da fé, o homem reconhece quem Deus é e quem nós somos. Nós reconhecemos que nós não sabemos tudo, que nós não temos todas as respostas, que nós não temos as forças para poder prosseguir sem este amor de Deus, sem esta graça, sem esta força que vem do alto para nós, para a nossa caminhada. Então, a fé, ela é o movimento dos anauim, é o movimento dos pequeninos, é o movimento daqueles que sabem que tudo passa, que nós não damos conta de acrescentar um só côvado, como fala ali o Evangelho, na nossa vida, um só segundo na nossa vida, a gente não dá conta de acrescentar, a gente não dá conta de medir nada na nossa vida, na nossa existência, nós não conseguimos alterar o curso das coisas. A única coisa que nos resta, esta é a grande verdade, é um abandono filial, confiante, de filhos que se sabem muito amados, que se sabem cuidados, que se sabem que existe um Deus que é Pai, que não nos abandona em momento nenhum da nossa vida e que nos pede, confia em mim, vem, vem para os meus braços, vem estar nas minhas mãos, é o melhor lugar para você estar nas minhas mãos. E é verdade, meus irmãos, não existe lugar melhor para nós estarmos do que nas mãos de Deus. Então, Jesus é que ele vem nos dar esta garantia e ele fala, olha, se este juiz injusto vai fazer justiça para essa mulher, mesmo sendo mau, mesmo sendo um homem sem coração, um homem que não segue a lei de Deus, um homem realmente ruim, imagine o vosso Pai que está nos céus, imagine Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele, será que vai fazê-los esperar? E Jesus ainda deixa claro que não apenas Deus vai atender, mas que vai atender depressa. Deus vai atender e vai atender depressa. Deus tem muito mais pressa de nos atender do que nós. Deus tem muito mais pressa de nos amar, Deus tem muito mais pressa de nos salvar, de nos dar aquilo que nós precisamos. E por que nós, às vezes, falamos tanto das demoras de Deus, que Deus tarda, mas não falha, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, exatamente por isso, porque existe um tempo cronológico, o tempo do nosso relógio, o tempo da nossa humanidade, as nossas pressas, que não vemos, que não temos uma boa visão, que não temos uma sensibilidade espiritual ainda tão apurada, e existe o tempo de Deus, que não é o tempo a Deus dará, que não é quando der vai vir, não, 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 é o tempo certo, é o tempo preciso, é exatamente o tempo certo para as coisas acontecerem, é exatamente o tempo certo para que as coisas deem certo e não deem errado, porque às vezes a gente acha que sabe o que é dar certo, às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para a nossa vida, que o melhor era ter acontecido isso e não aquilo, que o melhor era ter dado esse passo e não aquele, mas a verdade, meu irmão, que nós precisamos entender e acolher esta verdade, é que você não sabe, eu não sei, nós não sabemos e Deus sabe, por isso que estarmos nas mãos de Deus, a cada passo da nossa vida, a cada pequeno passo, muito mais ainda nos grandes, é a grande necessidade, na nossa vida humana, é a grande necessidade que pode gerar em nós salvação, ou se nós negarmos esta verdade e quisermos viver por nós mesmos, gera também perdição, já a gente sabe os frutos das nossas escolhas más, a gente sabe os frutos de uma vida sem Deus, a gente sabe os frutos que vão vir se a gente se deixar guiar pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, como as nossas emoções nos enganam, meus irmãos, como as nossas paixões nos enganam, como os nossos impulsos nos levam para a morte, para o buraco, eu falo isso para os nossos irmãos acolhidos, mas eu falo isso na verdade para todos nós, todos nós, se nós nos escravizarmos as nossas paixões, a gente sabe que o caminho da perdição é certo, o caminho do buraco é certo, o caminho do afastamento de Deus é certo, o caminho do afastamento da graça de Deus é certo, então, tudo isso, fruto de uma vaidade, fruto de um coração que acha que sabe e que não reconhece a sua pequenez e que precisa de Deus, um Deus que tem pressa por nos amar, um Deus que tem pressa por nos dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, aquilo que vai gerar em nós vida e vida em abundância e vida eterna, então, o que Deus nos orienta aqui, o que Cristo nos orienta? Rezar sempre e nunca desistir, rezar sempre, rezar com confiança, pedir, 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 recebereis, buscai e achareis, batei e vai ser aberta a porta para vocês, todo aquele que pede, recebe, quem procura acha, todo aquele que bate, a porta vai ser aberta, não tenham medo, não tenham desconfiança, eu estou convosco, todos os dias, até o final dos tempos, eu estou com vocês, eu sou o Emmanuel, eu sou o Deus conosco, eu não sou um Deus distante, eu não sou um Deus indiferente, um Deus que não se importa, não, eu sou o Deus convosco, eu sou um Deus com vocês, a cada instante da vossa vida, eu estou com vocês, eu não vos abandono nunca, confiem em mim, estejam comigo, estejam nas minhas mãos, confiem na minha voz, naquilo que eu direciono, naquilo que eu peço, naquilo que eu peço por meio da minha igreja, naquilo que eu peço por meio da minha comunidade, que eu vos dou como casa, como família, confiem, estejamos juntos, unidos no meu coração, estejamos nas minhas mãos, amém pessoal, então que a gente possa se lançar, nestas mãos de Deus, com confiança, pedindo, e também, ao mesmo tempo, pedindo sempre, mas também acolhendo, aquilo que Deus nos dá, não pedindo aquilo que a gente quer, mas pedindo aquilo que Deus quer, para nós, e que vai ser para nós, causa de vida, e de vida eterna, amém, então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, a darmos os passos necessários, e que Nossa Senhora nos guarde, nos livre de todo o mal, e nos ajude a sermos fiéis, até o fim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, entre Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, valeu pessoal. Amém. Amém. Amém.